Bacana de se ouvir e contar. Estudantes da Escola Estadual de Inconfidentes, a Escola Felipe dos Santos, foram conhecer o projeto A Ação Social desenvolvida pelo padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo. Mas eles não foram de mãos abanando, hein, Uiratã? Eles levaram doações de alimentos, água, que o padre já faz essa ação com pessoas em situação de rua, trabalho desenvolvido na paróquia São Miguel Arcanjo, na Moca, em São Paulo. Esse projeto dos jovens, dos estudantes de Inconfidentes faz parte aí de uma pesquisa que eles estão fazendo, desenvolvendo para lançar um livro infantil sobre o trabalho do padre Júlio Lancelotti e esse impacto que tem na sociedade, né, padre Júlio Lancelotti, que é uma figura aí importante no Brasil quando se fala em igualdade social e justiça. A matéria está no nosso site, terradobandu.com.br. Vai lá conferir! E aí E aí